Ai, mana! Nem acredito que vou te contar isso, né? Mas em todos esses anos da minha vida eu nunca pensei que eu ia falar essa frase. Essa frase que eu vou falar agora é bem clichê, porém é verdade. Quem tá assim tá bem real. Mas eu vou ficar falando o que eu tô sentindo, vou ficar falando aqui o dia inteiro. Virei modelo plus size. Fala comigo, sou a Top. Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia e se você já me conhece, deixa aquele like. Se você ainda não me conhece, se inscreve nesse canal e ativa as notificações que aqui só tem dicas top. Gente, eu nunca pensei na minha vida, nunca pensei que eu ia falar essa frase assim, sabe? Jamais. Isso me passou pela cabeça, mas aconteceu, mana. Virei modelo, virei modelo plus size e eu estou apaixonada. Eu sei que o que eu vou falar agora é um pouco clichê, mas é verdade. Quem acompanha o meu trabalho no Instagram e no meu Facebook, arroba Paula Letícia Top, sabe que esse ano eu fui convidada pela Beats Boutique pra ser parceira deles. E aí, no meio dessa parceria, eles acabaram me convidando pra ser a modelo também, pra poder estar fazendo a campanha deles nova. Eu achei maravilhoso porque a gente começou isso junto. É a primeira campanha que eles fazem e também é a primeira campanha que eu faço. Então, foi muito legal poder estar participando, poder estar estreando junto com eles, né? E trazendo autoestima pras mulheres plus size e eu tô muito feliz. Outra coisa também que eu achei muito bacana é que não teve Photoshop. O máximo que eles fizeram ali foi acerto de luz, tá? É uma nitidez. Mas eles não mexeram em nada, então assim, tá bem real. Dá pra ver lá minhas celulite, dá pra ver o meu corpinho, como realmente é. E ter a ideia de como vai ficar em você. Isso pra mim, cara, isso pra mim é tudo. Porque eu olho as roupas assim, quando a gente vê, né, a pessoa com o corpão todo bonitinho, todo durinho. Às vezes a gente fica naquela dúvida se vai dar, né? Na gente que tem um pneuzinho, que tem a perninha mais grossa, que tem uma gordurinhazinha no culote, né? E eles não terem feito Photoshop, não quererem fazer Photoshop, muito pelo contrário. Querer mostrar aí real, me deixou ainda mais amaravilhada com a marca. Sem sombra de dúvida, foi uma experiência muito bacana. Foi uma experiência, assim, sabe, que me deu mais uma valorização, assim, pessoal. Uma realização enorme de ver uma mulher real, uma mulher plus, estampando uma campanha pra uma marca de roupas, entendeu? Ai, gente, cara, se eu vou ficar falando o que eu tô sentindo, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, a noite toda, e 365 dias por ano, entendeu? Eu fiz a campanha pra Beats Boutique junto com a minha amiga Tássia, que também é maquiadora, e foi ela que me maquiou. Então, nem precisa de Photoshop, né, meu amor? Porque a Tássia, ela arrebenta na maquiagem, ela já faz um Photoshop natural na tua cara, não tem como. Estamos aqui, ó, modelando com roupa pintada. Olha que linda, gente, eu achei que corronou muito. E eu tô de azul. Então, vamos agora que a gente vai tirar as fotos dessa menina com essa coisa linda. Olha como que tá, gente. A princesinha. É muito gratificante pra mim, influenciadora digital, tá aí representando essa mulherada, guerreira, batalhadora, sabe, real mesmo, assim, que tá aí correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e que ainda tem que ficar, sabe, se cobrando se tá dentro do padrão. Então, poder arrebentar esses padrões e mostrar pra você que você é linda da maneira que você é, que você merece tá sendo valorizada, que você merece ter aquela roupa maravilhosa que você viu na revista e usá-la também, sabe, dentro do teu padrão. E não você se encaixar no padrão que não existe um padrão que aqui no Brasil é surreal, né, americanizado. Ah, eu quero agradecer você aí que tá me assistindo agora, que sempre deixa o like, que sempre comenta, que participa das minhas redes sociais. Porque eu só recebi esse convite graças a vocês, a valorização de que vocês dão pro meu trabalho, a minha pessoa e a minha causa, né, que é mostrar que padrão aqui no nosso corpinho brasileiro não. Então é isso, eu vou deixar vocês agora com as fotos da campanha. Tchau, tchau, tchau. Um super beijo, até a próxima, tchau.